Um estudo realizado pela Global Entrepreneurship garante que a população de empreendedores angolanos ronda os 50%. Como isso é vantajoso para os negócios no mundo digital? Veja na reportagem da Edna Firmino. Quando se pensa em ganhar dinheiro, o primeiro pensamento é criar um pequeno negócio. Há de certo tempo, em Angola era difícil adquirir um produto a partir de um smartphone ou computador e recebê-lo em casa. Atualmente, há quem prefira apenas esse modo de compra. Mas nem tudo é um mar de rosas. Pela graça do Senhor, a compra que eu havia feito online foi algo com muito sucesso e aí eu gostei bastante. O que me levou a estar a fazer compra online é porque eu havia chegado à conclusão que era um sítio seguro e a empresa me fornecia uma confiança e segurança. A vantagem é que muitas das vezes nós não queremos nos deslocar nas próprias lojas físicas. Já não temos tanto tempo, por aí adiante. E vamos na página e vamos verificar qual produto queremos e vamos encomendar e pagar com entrega. E chega a ser um bocadinho mais fácil. Agora, a desvantagem é que muitas empresas que vendem online não são sérias. Você faz a compra, você dá 50% do valor que muitas das vezes é exigido, mas o produto não chega e muitas das vezes fazem publicidade enganosa. O empreendedorismo digital é uma forma de negócio que utiliza a internet para comercializar produtos e serviços sem a necessidade de um espaço físico. Existem várias plataformas na web que facilitam com que o vendedor alcance o seu público. O mercado virtual tornou-se um ambiente ideal para a consolidação de empreendimentos digitais. A expansão acelerada da internet e a facilidade de acessá-la a partir de várias plataformas influencia nesta tendência. Eu já começo a empreender há bastante tempo, mas na área digital eu acho que estou a caminho de uns dois anos e meio. O que me motivou era mesmo a ideia de fazer, expandir o meu negócio. Eu queria que as pessoas conhecessem o meu negócio e a fim de engariar mais clientes e também crescer na área do empreendedorismo. A vantagem de estar no mundo digital é que no mundo digital a pessoa tem mais acesso a milhares de pessoas que estejam fora do país, no exterior, não é? E no tradicional é simplesmente, no físico, sair para fora, mostrar os negócios. Mas hoje em dia as tecnologias estão mais avançadas e desenvolvidas e os jovens normalmente têm empreendido no digital. Acho que mais eu uso são o Facebook e o WhatsApp. Mas eu primo mais pelo Facebook, porque o Facebook, eu acho que, eu vejo o Facebook como um mercado aberto, um mercado livre, que cada um ou qualquer um tem a possibilidade. Para todas as pessoas que queiram começar o negócio, as empreendedoras deixam um apelo. Então, tu que tens ideia de criar um negócio e não tens assim o capital, conversa com uma prima, uma amiga, olha, eu entendo de cabeleireiro, mas não tenho fundos. A prima que tem fundos e não entende da matéria, vocês podem juntar, podem interligar e fazer acontecer o vosso negócio. Eu quero dizer assim, mulheres levantam-se da zona do conforto, porque dentro de nós existe uma força e esta força, ela acaba movimentando o nosso ser. Se a condição, ela está no cérebro, as grandes realizações, elas partem da mente. Então, não tem como a pessoa não levantar, não sair do lugar dos impedimentos e bloqueios para procurar uma nova vida. Então, não tem como a pessoa não levantar, 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 não tem como